Se você tem uma governança adequada, você pode, por exemplo, criar um zoneamento de áreas específicas limitadas em tamanho, ou de biomas que sejam em risco, para você ter grandes propriedades. E, por outro lado, você poderia ter espaço reservado, porque o Brasil é muito grande, ele tem muita área ainda para ser ocupada, digamos assim. Não que não tenha ninguém, estou dizendo que você tem ainda áreas que podem ser intensificadas, agricultura e coisa tal. Então, o ponto, na minha opinião, é esse, de que você discutir uma mudança de uma estrutura agrária, apenas com uma lei de compra de terapia estrangeira, ou flexibiliza, ou restringe, não é o caminho. Especialmente que é difícil você controlar com uma lei, apesar de estar, a partir de 2010, e ter sido restringido de novo a compra de terapia estrangeiros, as empresas acham mecanismos que eles conseguem se fundir com empresas brasileiras e abrem outras holds e tal, 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 e eles acabam conseguindo acesso à terra do mesmo jeito, entende? Então, na minha opinião, o certo seria você ter controle sobre aonde essas coisas vão ser colocadas e qual a destinação que vai ser dada para grandes propriedades, você pode limitar isso, limitar o lugar geográfico, e você também ter espaço para políticas sociais e diminuição da desigualdade ou diminuição da concentração de terra.